Buenas, meus amigos! Olha que cordiona linda, gente! Isso aqui realmente é uma joia rara! Isso aqui é uma Fantine, caçoto duplo em quarta de voz, oitavada. É um cordião quinta de voz nos baixos com baixo virado em L e que está impecável! Veja que coisa mais linda isso aqui! Até nas fotos eu não consegui expressar o brilho que tem essa cordiona aqui! É muito bonita! Vejam aí, gente! 13 registro! Olha que coisa linda! O cordião está como novo, hein? Ano 2012! Mesmo ano da minha Extreme aqui, ó! Ano 2012! Então dá para dizer que é um cordião semi-novo, né? Cordião muito bem conservado, já está com captação, volume separado para as teclas e baixos. Esse aqui é um cordião tamanho grande, mediu da primeira até a última tecla 48,5 centímetros e pesou menos de 12 quilos. Pesou 11,785, né? O Foley também, esse cordião é muito bonito! Veja aí, ó! Parece um amarelo, um dourado, ó! Que coisa mais linda, tio! Muito bonito! Muito bonito mesmo! Teclado begezinho, né? Temos aqui 13 registros sem repetir, também tem o desmanche e 7 registros nos baixos. Vamos ouvir, então, você que busca aí uma cordião aí, né? modelo, né? Madeira, né? Cor de madeira, olha aí! Que coisa mais linda, tio! Vamos ouvir essa cordonita aqui, então! E que sonzeira, hein? som bem encorpado, né? Que som bonita, hein? Mais uma aqui no Master. Separando as vozes, vamos ter aqui, ó, som do Basson. 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 Também vai ter o som do acordeon Som do harmonio Som do harmonio Som bonito, né? Temos aqui o master, o musete Temos aqui o master, o musete Som do violino Som do harmonio Som do harmonio Som do harmonio Tá com ótima pressão Quase toquei a música inteira Só abrindo e fechando E o teclado, então, muito confortável Vamos ver um maneirão aqui Temos aqui também o som do loé, né? Flauta Clarinete Só no piccolo No, eu vou desbaixi um pouquinho No, eu vou desbaixi um pouquinho E o som do master No, eu vou desbaixi um pouquinho Então tá aqui uma baita corjona aí, se você tem interesse aí, ó, caçoto duplo, na Fantine, corjão semi-novo, né, no 2012, e olha aí, está zerada a corjona aí, se tiver interesse, baita voz, baita sonoridade, vou fazer mais uma introduçãozinha aqui no Master. Abertura Beleza, Tchê, se tiver interesse, entra em contato aí, né, se inscreva no canal se não é inscrito ainda, tá bueno? Pode me chamar, meu número está logo aí, clica neste link azul, visite meu site, veja todas as corjonas disponíveis aí, né, e essa aqui mais uma corjonita aí, né, selecionada aqui, que entra aqui em nossa loja, tá bueno? Valeu, Tchê, aguardo teu contato aí, um abraço e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto